Oh, bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos, glória a Deus, acabou demais o som, não me queia-se. Esther, capítulo número 4, versículo número 10, até o versículo 14, texto muito conhecido de todos nós. Glória a Deus, quem encontrou o texto diga amém, Esther, capítulo 4, versículo de número 10, nos diz a Bíblia, então Esther mandou ataque, dizer a Mardoqueu, todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no pátio interno, sem ter sido convidada, está condenada a morrer. A menos que o rei lhe estenda seu seto de ouro, além do mais, há 30 dias o rei não me chama a sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther. Esther, não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e seus parentes não escaparão. Quem sabe, não foi justamente para esta ocasião que você chegou à posição de rainha. Amém, irmãos? Nós queremos, nesta noite, ou nesta reunião, neste momento, dizer que sempre Deus levantará uma forma. Eu não sou o último recurso de Deus. Eu não sou a única forma de Deus responder a alguém. Mas, se existe um propósito envolvendo a minha vida, eu quero dizer a você que não fica barato eu negligenciar isso. Amém? Aleluia. Eu quero que você baixe a sua cabeça. Nós vamos fazer uma oração. Eu quero que você entre comigo nessa mensagem. E diga, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala ao meu coração. Aleluia. Nós queremos, nesta noite, esta palavra que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Ela tem direção, ela tem direção, ela tem endereço, ela tem corações, ela tem vidas, pelas quais, nesta noite, eu vou estar pregando. Pai, nós estamos na Tua presença. Querido amigo e companheiro do Espírito Santo, enquanto eu estiver ministrando aqui, coopera comigo. Assim como foi promessa Tua, que o Senhor cooperaria conosco através dos dons, das manifestações do Teu Espírito, não tem como pregar sozinho, Senhor. Sem a Tua ajuda, sem a Tua cooperação, sem a Tua revelação, sem a autoridade que vem do céu. E por essa razão, eu peço que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós e fale conosco nesta noite, por Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Meus queridos, a história de Estéria é a típica história de princesa, né? Sabe aquela história de quem tem tudo para dar errado e de repente dá uma virada tão extraordinária na vida de uma pessoa que parece que só acontece em conto de fadas. Parece que isso na vida real é impossível de acontecer. E parece que essa história para terminar assim, foram felizes para sempre, para ficar bem perfeito como história de conto de fadas, tem que terminar com e foram felizes para sempre. Seria assim, irmãos. Você sabe aquele negócio de história de superação? Quantos já ouviram falar de história de superação? Isso não é história de superação, irmãos. A gente costuma confundir história de superação. Superação, irmão, é esforço humano. Isso aqui não é superação. Não, não é superação. Isso aqui é propósito, Deus. Isso aqui é Deus por trás trabalhando e te levando numa direção. Às vezes, o olhar daqueles que te veem, não te veem realmente como você é. Parece que Deus coloca um brilho diferente ali, para enxergar algo que às vezes você não tem. Mas Deus quer que você tenha naquela hora. Às vezes você nem tem aquela sabedoria que as pessoas estão imaginando que você teria. Mas Deus faz isso aparecer para que Ele possa ver você onde Ele queria te ver. Amém? Meus amados, e é interessante que Esther, que essa menina, não é? Que ela vem de uma história de orfandade. Ela perde seus pais. Quando Israel ficou cativo na Babilônia e houve todas aquelas mudanças, Nabucodonosor foi derrotado e foram levantando novamente reis. E muitos judeus voltaram para Israel, reconstruíram os muros, reconstruíram a cidade, reconstruíram o templo. Mas muitos ficaram lá, se deram bem, prosperaram na vida, ficaram. Entre esses que ficaram estavam os pais de Radassa. Radassa que é o mesmo que Murta do deserto. O nome dela, hebraico é Radassa. O nome dela é do meio do povo da Babilônia, seria então o nome que era Esther. A família dela foi perdida, ela ficou sozinha e seu primo a adota como filha e passa a cuidar dela. Quando ele começa a cuidar dela, Mardoqueu era um homem de uma consciência judaica muito forte. Ele era um homem que sabia o que queria, ele tinha propósitos muito firmes com Deus. Era um homem que criou essa menina com uma visão, sempre enxergando de uma forma bem clara a questão da nação de Deus, do povo de Deus. Mesmo estando em uma terra distante, em um lugar distante, mas criou ela com princípios. E é interessante que a beleza de algumas histórias, irmãos, ela às vezes até pode parecer simplesmente superação, mas nós temos que enxergar em muita superação, o que que Deus quer com isso? Minha história pode ser um milagre lindo. Como essa menina órfã chega a ser quem ela chegou a ser? Rainha de uma potência daquela época. O reino de Açoeiro dominava por muitas cidades, dominava por alguns países, era um reino poderosíssimo. E ela chegou a ser rainha por causa de uma bobagem da rainha Vasti, que resolveu não se apresentar diante do pedido do rei, e isso lhe custou caro. Tem outras pregações sobre isso, mas eu vou simplificar. E quando a rainha Esther é destronada, esse lugar fica vago. Muitas pessoas poderiam assumir aquele lugar. Muitas meninas, muitas moças, daquele reino tão grande, veio gente de todos os lugares, para poderem, muitas moças vieram para poder ter uma oportunidade de chegar àquele lugar. Mas a oportunidade foi dada a Esther. E eu quero dizer a você, existem coisas que não é sorte, irmãos. Amém? Às vezes tem portas que se abriu para você que não foi sorte. Foi Deus por trás dizendo, eu vou colocar a tua ficha agora. Amém? Eu vou colocar o teu número agora. Eles vão escolher o seu número. Ok? Porque eu tenho um plano nisso. Deus não conhece só o agora. Deus conhece o amanhã. O que agora não parece ser nada, será socorro para o futuro. O que agora parece simplesmente um benefício pessoal. Deus não trabalha simplesmente com benefícios pessoais. Deus não dá nada a você só para ver você sorrir. Só para ver você feliz. Não. Se Deus entrega algo a nós, tem um propósito coletivo nisso. Tudo que Deus entrega a alguém, tem um propósito coletivo. Não é individual. Nunca olhe para você como eu sou especial, Deus gosta demais de mim. Não. Se Deus te colocou em algum lugar estratégico, é porque Deus tem um plano a maior, que é relacionado a sua vida, as pessoas que estão à sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, às vezes há aquela percepção. Você já alguma vez pensou assim, só Deus para me colocar nesse lugar. Só Deus para me pôr nessa posição. Só Deus para abrir essa porta. Só Deus para fazer isso comigo. Alguém já usou essa expressão alguma vez? Não. Na sua vida já aconteceu alguma coisa assim? Às vezes a gente começa a lembrar o histórico. O histórico, quando a gente passou, como a gente foi criado. Às vezes a gente começa a lembrar de algumas decepções. De algumas coisas que aconteceram que era para mudar sua rota, mudar seu rumo. Fazer você parar em um lugar completamente distante de onde você está hoje. Talvez nem era para você estar aqui. Mas, Deus é um Deus que consegue alterar rotas quando nós somos sensíveis. Quando a gente tem facilidade para aceitar o que Deus tem para a nossa vida. Deus consegue mudar a nossa rota. Às vezes a pergunta ou afirmação, dizer só Deus para me colocar aqui, tem que mudar por uma pergunta. Por que Deus me colocou aqui? Qual o motivo de Deus me colocar aqui? Em 1 Cronos, capítulo 17, versículo 7, a Bíblia diz, Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos exércitos. Eu tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Irmãos, eu já falei isso outra vez, mas vou repetir. Só existe um motivo para Deus lembrar de onde a gente saiu. Quando a gente esquece de onde saiu. Não tem um motivo para Deus lembrar algo que eu sempre estou lembrando. Não existe motivo para Deus trazer uma recordação de algo que eu recordo. Deus só precisa me lembrar de algo que realmente eu estou esquecido. E talvez essa palavra para Davi fosse no momento em que você está tão distante do seu ponto de partida, que você perde, na verdade, a ligação de onde você está, para onde você saiu. E às vezes, de vez em quando, Deus precisa pegar o ponto de onde você iniciou, e ligar com onde você está, para você lembrar e dizer, não, tem milagre na minha vida. Eu não sou alguém comum, tem mais coisas na minha vida. Por isso, às vezes, Deus me liga ao meu ponto de partida. De onde eu iniciei, de onde eu comecei, como tudo aconteceu. E todos os milagres e as intervenções de Deus que houveram neste meio. Irmãos, para esta jovem Esther, viver no palácio, seria, na verdade, não existe melhor zona de conforto do que esta. Primeiro, é que o rei teve por ela amor à primeira vista. A Bíblia Sagrada diz que quando o rei, ele decreta aquela ordem sobre sua esposa Vasti, de Banila do reino, quando passou ali alguns dias, ele lembrou dela. E parece dar a entender que houve um arrependimento. Porque dizem, a Bíblia diz que ela era uma mulher muito bonita. A esposa do rei Vasti. E esse arrependimento dele, sempre tinha os conselheiros, e alguém diz, Mas rei, não perde tempo, já que você está assim, vamos já abrir aí, essa vaga que está aberta, vamos colocar alguém aí. E quando isso abre, mulheres ficaram um ano se preparando para se apresentar diante do rei. E quando ele coloca os olhos dele em cima de Esther, A Bíblia diz que ele coloca imediatamente a coroa na cabeça dela. E diz, é você, você será minha rainha a partir de agora. Irmãos, eu quero dizer a você, o céu estava por trás daquele negócio ali. Tem coisas que acontecem na nossa vida que o céu está por trás, irmãos. Agilizando, trabalhando, fazendo com que as coisas aconteçam. E agora Esther tinha o privilégio de viver no palácio, longe de qualquer tipo de perigo. Longe de qualquer tipo de ataque. Estava agora protegida por diversos eunucos que trabalhavam em seu favor. Por moças que a serviam todos os dias. Porque quando o eunuco principal colocou os olhos nela, colocou sete mulheres para poderem servi-la. Pensa na situação desta mulher. Parece que nem dá mais para lançar um desafio. Nem dá mais para chamar para um desafio. Às vezes, irmãos, a gente chega num ponto de conformidade e de tranquilidade. Que parece que está tão bom assim, que para que eu vou me meter em crenca? A minha vida está tão tranquila e tão boa. Que para que eu vou me meter com dons espirituais? Para que eu vou me meter com evangelismo pessoal? Para que eu vou me envolver com o discipulado? Para que eu vou me envolver com o trabalho da igreja? Se eu posso chegar a hora que eu quiser? Se eu posso chegar depois que o culto já começou? Para que eu vou me envolver com algum serviço? Eu estou olhando aqui agora ali o Adriano, a esposa Sheila, né? Eles estão agora se envolvendo com uma coisinha bem... Eles vão dirigir um coral de crianças ali, a Sheila. Vai estar correndo na cidade de um lado para o outro, de um bairro para o outro, de uma congregação para a outra. Não é melhor ficar em casa, minha filha? É melhor ficar em casa, irmãos. Mas eu quero dizer a você, além da salvação, existe algo chamado galardão. Eu não posso fazer igual o ladão da cruz, só o que eu tenho é salvação. Tem mais do que salvação para você. Amém? Tem mais do que salvação. Tem vida abundante, irmãos. Tem uma vida abundante que Deus quer que nós vivamos nesta terra. Tem uma vida de desafios que Deus quer que a gente viva. E eu quero dizer, meus queridos, que às vezes, irmãos, cada vez que você se alegrar pelo lugar que Deus te colocou, pela cidade maravilhosa que é Jaraguá do Sul, morar aqui é muito bom, mas tem pessoas que vão se perder nesta cidade. Há pessoas que não vão se salvar nesta cidade, por melhor que esta cidade seja. E eu vou dizer a você, existe um desafio dado a nós, que é salvá-los, que é buscá-los, que é fazer algo por eles. E Deus só tem a igreja como representante dEle. Aqui nessa cidade, a missão foi dada à igreja, a missão pertence a nós. Meus queridos, se nós pararmos para pensar, eu sou protegido por causa do propósito, propósito, não por causa do meu bem-estar. Deus me protege por causa do propósito que me cerca, que me envolve. Por isso Deus me protege. Deus não iria proteger Esther porque ela era queridinha, boazinha, não. Porque havia um propósito por trás dela. Sabe porquê que Deus é capaz de guardar o seu emprego, a sua empresa, o lugar onde você trabalha, por causa do propósito que Ele tem com você naquele lugar? Aleluia! Sabe por que razão que às vezes Deus está esperando mover seu? Irmãos, Deus só tem nós. E aqueles ambientes que você ocupa, Deus só tem você lá. É só a sua voz profética naquele lugar. Não, eu vou me calar porque senão eu vou arrumar problema. Mas quem disse que Deus não quer que você arrume problema? Irmão, do que vale um médico se Deus não pode usar a profissão dele? Do que vale um empresário se Deus não pode contar com a empresa dele? Do que vale uma profissão se essa profissão é só benefício seu? Do que vale um dentista, um médico, um advogado? Do que vale um profissional de qualquer área? Um pedreiro? Do que vale um servente? Do que vale um caminhoneiro? Se Deus nunca pode contar com ele para nada? Para nada. Se Deus precisar do caminhoneiro para falar de Jesus para alguém que está perdido nas estradas desta vida. Se Deus não pode mostrar para ele alguém, para que ele pare seu caminhão e fale de Jesus. Do que vale aquele camarada no volante daquele caminhão? Se Deus não puder usar ele para nada. Irmãos, não existe lugar que Deus nos colocou sem um propósito, irmãos. E eu quero dizer a você, eu estou dizendo isso, eu vivi isso na minha profissão. Eu tinha risco, às vezes, sim, de perder meu emprego. Porque eu falava de Jesus o tempo todo dentro da empresa. Enquanto eu estava consertando máquinas, eu estava falando de Jesus. Muitas pessoas daquelas que eu falei de Jesus, se converteram a Cristo. servem a Deus até hoje, porque eu usei a minha profissão como meio de falar do amor de Deus. Há quantas pessoas será, que nós já falamos do amor de Jesus? Esther, irmãos, no capítulo 4, versículo 10. Então falou Esther a Atá, mandando dizer a Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem, bem sabem, que todo homem ou mulher, que chegar ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há, senão uma sentença que é a morte. Salvo se o rei estender seu seto para ele. Era para o primo, que era bem como pai, dizer assim, é verdade, minha filha, tu te cuida. É verdade, minha filha, não vai mesmo. Porque tu está correndo o risco de morrer. Foi isso que o primo falou? Não. Porque o primo sabia que o propósito era maior do que a vida de Esther. Porque ele sabia que o que corria por trás de Esther, valia mais do que a sua vida. Ele sabia que o cargo dela era inferior ao projeto que Deus tinha com ela. E o cargo que você tem, é inferior ao propósito que Deus tem com você. Se Deus não puder usar o cargo que você tem, por que que Ele vai proteger seu cargo? Se Deus não pode usar a profissão que você tem, por que Deus vai proteger sua profissão? Se Deus não pode usar você no lugar onde Ele te colocou, por que Deus vai te conservar lá? Quantos estão entendendo o que eu estou pregando? Irmãos, nós temos que ficar um pouco mais doidos de Deus, irmãos. Nós temos que ficar um pouco mais possuídos pelo Espírito Santo. Hoje se fala de empoderamento. Não, nós não precisamos empoderar. Nós temos que ser empoderados por Ele. Na verdade, dar poder ao homem, eu falei hoje de manhã assim, eles saberem o que faz com esse poder, irmãos. Eu preciso saber o que fazer com aquilo que me foi dado. Será que o alvo principal de Deus sou eu? O Senhor te colocou naquele lugar, só para você ficar de boa. É esse o propósito? Não é esse o propósito. Deus não te coloca em lugar nenhum para você ficar de boa. Todo lugar que Deus te coloca, existe um propósito por trás disso. E eu quero nessa noite, trazê-los para uma realidade espiritual, que às vezes a gente deixa de pregar e deixa de falar. Irmãos, existem desafios que nós precisamos abraçar. E às vezes a gente pensa que é só para o meu bem. É só para eu estar bem. Para eu estar naquele lugar tranquilo. Para eu desfrutar daquele lugar tranquilo que Deus me deu. É para isso que a bênção de Deus serve. Não, existem lugares que Deus me colocou, meus queridos. É para que eu seja usado como boca profética. Sabe por que razão? Ninguém vai chegar tão perto de certas pessoas como você está chegando. Você sabia que a porta de Esté, ela dava de frente para a porta do rei. Apenas um jardim separava ela e o rei. Agora eu faço uma pergunta. Quem poderia ter uma oportunidade tão próxima como ela? Ninguém. Às vezes você fica olhando e eu fico nessa noite, quero profetizar para você. Ninguém chegou tão perto da pessoa que Deus quer falar igual você tem chegado nesses últimos dias. Ninguém chegou tão perto de homens inalcançáveis como você chegou nesses últimos dias. E talvez o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer a você. Há uma mensagem que está aí circulando na tua mente. Que o Espírito Santo quer que você descarregue naquele ambiente onde você está. Que você encha aquele ambiente de palavras proféticas. Porque Deus te colocou naquele lugar com uma intenção. E essa intenção precisa estar acima das suas preocupações. O seu cargo vale menos do que o propósito que Deus tem na tua vida naquele lugar. Queridos, interessante nós pararmos para pensar. Quem estaria tão perto de conversar com o rei como Esther? Ninguém chegaria tão próximo. Se para ela havia um risco de morte, para os outros era impossível sonhar com estar naquele lugar. Mas ela estava muito próximo. Quem vai poder falar de Jesus para o jovem lá na faculdade? Eu? Você já acha que eles vão ouvir um velhinho igual a eu? Careca? Com cara de pastor ainda para ficar pior um pouco. Eles não vão parar para me ouvir, irmão. Mas eles vão parar para ouvir um jovem. Cheio do Espírito Santo. Que vai para a faculdade com um propósito. Eu quero ser usado por Deus. Ninguém vai falar lá naquela casa daquele camarada tão bem de vida. Onde Deus te deu para trabalhar como funcionário naquela casa lá. Onde você está todo dia em contato com aquelas pessoas. E eu quero dizer a você. Aquela menina que trabalhava na casa de Namã. Ela não perdeu tempo. Primeira oportunidade que ela teve. Ela disse se o Senhor fosse na minha terra. Lá tem profetas que oram. E você será curado dessa enfermidade se você for lá. Aleluia. Eu quero dizer a você que está aqui hoje. Comece a olhar o ambiente onde você está. Não como... Ah, que bênção estar aqui. Mas faça... Olhe para aquele ambiente pensando. Deus, o que Tu tens comigo aqui neste lugar? Qual é o propósito do Senhor comigo aqui neste lugar? Irmãos, o lugar que eu ocupo me dá certos acessos. O lugar que você ocupa, irmão. A posição que você ocupa. Ela é uma porta de entrada. Para coisas que Deus quer que sejam realizadas. Que Deus quer que sejam feitas. Eu já falei aqui outro dia. Me dá uma tristeza tão grande, irmãos. De saber que às vezes um jovem é criado na igreja. Na escola dominical. Que ele ouve os ensinos da palavra. Às vezes já foi até batizado com o Espírito Santo. Miserável. Entra numa faculdade. E quando ele se informa. Que agora Deus está dizendo. Eu vou usar esse menino. Como médico, advogado, psicólogo. Ou sei lá o quê. O abençoado desvia, meu Deus. Nós precisamos realmente parar e pensar seriamente. Será que realmente essas pessoas estão discipuladas. Para enfrentar os palácios, meus queridos. Porque eu quero dizer a você. Às vezes o local tenta frear a nossa chamada. Às vezes o ambiente tenta calar a nossa voz. E o ambiente, às vezes, tenta mudar quem você é. Você é mais light. Para que queimar tanto para Deus? Para que ser fervoroso nesse ambiente? Eu vou me estragar aqui. O pessoal vai acabar me olhando de uma forma estranha. É melhor eles te olharem de uma forma estranha. Do que Deus olhar você como um projeto falido. É melhor as pessoas olharem para você. E acharem que você é esquisito. Do que Deus olhar para você. E dizer. Não tem porquê eu conservar isso. Porque eu não posso usar. Eu não tenho como usar. Essa pessoa não me dá liberdade. Nessa noite, irmãos. Eu quero fazer um culto de doação. Você vai doar seu lugar. Você vai doar sua profissão. Você vai doar seu ambiente. E dizer. Senhor. Se é para eu brilhar como luz do mundo. Naquele lugar. Pelo amor do teu nome. Me faz brilhar lá. Não deixe eles me esconder naquele ambiente. Porque infelizmente, irmãos. O propósito do adversário. É ver cada luz debaixo de algum vaso. Cada luz debaixo de alguma cama. Cada luz debaixo de algum alqueire. Escondida para ninguém ver a luz de Deus. Que há em você. Mas o propósito de Deus. É tirar você debaixo do vaso. E dizer. Brilha meu filho. Brilha. Me faz conhecido nesse lugar. Me faz conhecido nessa faculdade. Me faz conhecido nessa empresa. Me faz conhecido nesse lugar onde você está. Através de você. Eu quero me tornar conhecido. Como seria a história de Esther. Se ela não tivesse aceitado o desafio. Como seria? Eu não estaria contando a história dela hoje. Talvez. Eu estaria contando outra história. Porque Mardoqueu disse. Deus vai levantar outro. Deus não depende de você para fazer. Mas se é você que Deus colocou para fazer. Só tem um motivo para Deus te conservar. É você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Irmãos. Não é opcional. Pastor. Eu já tive muito amor pelas coisas de Deus. Eu já fui um cara de contribuir. De abençoar. De doar. Hoje eu já abri mão. Você quer que Deus abra a mão de você? Assim como você abre a mão dos propósitos dele? Não. Você quer que Deus continue te guardando. Cuidando. Protegendo. Abrindo as portas. Te conduzindo. Te prosperando. Então por favor. Não esqueça. Por que Deus te elevou? Por que Deus te colocou em algum lugar? Por que Deus te abençoou? Por que Deus te levou em certas direções? Não deixe sua zona de conforto fazer isto com você. Seu risco ser maior que seu propósito. Posso perder tudo. Posso perder meu emprego. Posso sofrer represálias. Irmãos. É melhor você fazer algo que Deus te mandou. Esperar Deus abrir outra porta. Do que você estar em um ambiente onde Deus não pode de forma nenhuma fazer nada por seu intermédio. E eu estou aqui nessa noite com muita coragem pregando essa mensagem. E quero dizer a você não é fácil pregar o que eu estou pregando aqui hoje. Mas o Espírito Santo me impulsiona dizendo. Eu tenho homens e mulheres nessa cidade. Que eu coloquei eles naqueles lugares com um propósito específico. E eu estou esperando a minha oportunidade de poder usar a vida deles. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O seu risco não pode ser maior do que o seu propósito. Não bloqueie o acesso de Deus. O acesso que Deus tem a certas coisas por meio daquilo que Ele te deu. Porque se o Senhor, irmãos, não puder ter acesso. Qual era o propósito de Deus? Ter acesso à sala do Rei. Por intermédio de Esther. Conversar com aquele homem que nunca daria lugar à voz de Deus. Sua zona de conforto. Não deixe sua zona de conforto ser seu lugar definitivo. Pode-se realmente viver algum tempo em zonas de conforto. Mas não diga assim, ninguém me tira daqui. Não. Porque às vezes o desafio entra pela porta. Como entrou o de Mardoqueu. Esther. O povo está precisando de você. Preciso que você faça algo agora. Porque há um decreto em que o povo de Deus será destruído. Quantos, irmãos? Quantos? Que às vezes saíram bem crentinho e entraram na política. Daqui a pouco o miserável está mais corrompido e enrolado do que qualquer ímpio. Entraram às vezes na política com o propósito de servir a Deus. Llorificar a Deus. Adorar a Deus. Mas não leva muito tempo para a corrupção alcançá-lo. Levá-lo à banca rota. E Deus não poder mais contar com ele para nada. Mas eu quero profetizar sobre vidas que aqui estão nesta noite. O Espírito Santo tem sobre a sua vida um propósito. E esse propósito diz respeito a ambiente. A lugares que Deus quer ter acesso por teu intermédio. Irmãos, às vezes tem pessoas que não tem vergonha não. De introduzir sua ideologia, seu pensamento em qualquer ambiente. Não tem vergonha não. De chegar e ir introduzindo aquilo que ele crê e aquilo que ele pensa. Por que que você tem vergonha de introduzir sua fé, a palavra de Deus. O Deus que você serve em nome de Jesus. Você não pode perder para esse mundo. Você precisa ter coragem, meu irmão. Às vezes a gente pede feio para os muçulmanos. Fizeram a Copa no Mundo agora no Catar. Eles pensaram, vai ser uma beleza. Nós vamos contaminá-la. Vamos entrar com bandeira LGBT. E vai ser uma bagunça. Vamos encher a cara nas ruas do Catar. Quando eles chegaram lá. Primeira bandeira LGBT que foi levantada. Aqui não. Aqui não. Começarem a beber nas ruas. Não, 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 não. Aqui não. Aqui vocês não vão fazer isso. Por que que nós temos que engolir tudo isso? Por que que a gente, para ter amizadezinha com o mundo. A gente tem que fazer igual. Pecar igual. Andar igual. Cometer as mesmas atividades. Fazer as mesmas coisas. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite. O Espírito Santo tem uma igreja santa. Que será arrebatada nessa terra. Existem lugares que nós precisamos, irmãos. Governar como igreja. Governar espiritualmente. Você não pode ficar naquele lugar oprimido. Em um canto. Como se você não tivesse autoridade de Deus nenhuma. Não. Você é um homem. Uma mulher de oração. E a nossa oração. Ela muda os ambientes. Aleluia. Pode haver milagres naquele lugar frio. Onde você trabalha. Pode haver milagres naquele ambiente pesado. Onde você vive. Porque Deus faz a diferença com você. Naquele lugar. Bendito seja o nome de Jesus. Meus queridos. Nada em nossa vida. Acontece sem propósito. Como seria. Essa história. Se Esther não tivesse aceitado. Ela teria. Talvez morrido. E terminado uma história triste. A gente fabrica umas coisas. A nossa cabeça. E essas. Coisas que nós fabricamos. Só pode ser quebrada. Com jejum e oração. As vezes a nossa cabeça. Está tão carnal. Irmãos. Que sempre o pior vai acontecer. Se eu abrir minha boca. Eles me põem para a rua. Se eu. Se eu fizer qualquer coisa. Se eu falar qualquer coisa. As vezes a nossa cabeça. Está tão carnal. Esther disse assim. Eu não consigo raciocinar. E ver alguma coisa de bom acontecendo. Me ajude aí. Mais do que eu. Jejua e ora por mim. Três dias de oração e jejum. Irmãos. Oração e jejum. Quebra tudo. Irmãos. Eu estava hoje de manhã. Lendo aqui na escola dominical. E eu vou. Passar aqui. Para você. Um avivamento que houve. Em uma cidadezinha. Em uma congregação com trezentas pessoas. No dia três de agosto de mil setecentos e vinte e sete. Na cidade de Herniut. A igreja de trezentos membros. Ouviu uma pregação sobre a cruz. E o cordeiro de Deus. Enquanto a congregação se preparava. Para realizar a santa ceia. O Espírito Santo. Veio sobre eles. Nenhum cristão. Nenhum dos cristãos. Que foram cheios. Naquela manhã. De quarta-feira. Soube descrever o que tinha experimentado. Mas um deles descreveu. Que quando saíram da igreja. No final daquela reunião. Eles não sabiam. Se eles pertenciam mais a terra. Ou se eles já estavam vivendo no céu. A glória que Deus derramou. Foi tão grande. Que eles não sabiam mais discernir. Entre céu e terra. Irmão Deus faz coisas maiores. Do que a gente possa imaginar. Quando alguém se dedica a oração. E olhe bem irmãos. A presença de Jesus. Foi sentida muito forte. Por todos os membros da igreja. Até dois crentes. Que não estavam presentes no culto. Trabalhando 30 quilômetros de distância. Sentiram a glória de Deus. Lá no trabalho onde eles estavam. Que Deus derramou na igreja. Duas semanas depois. Do derramar do Espírito Santo. Que ficou conhecido como. Pentecoste da Morávia. A igreja iniciou. Um relógio de oração. De 24 horas de oração. Começou com 24 pessoas. Cada uma orando uma hora. Sabe quanto tempo durou. Esse relógio de oração. 100 anos. Sabe o que é isso? 100 anos orando. 24 horas por dia. De 24 que oravam uma hora por dia. Passou para 77. Incluindo crianças que revezavam em oração. Irmãos. Não existe como mudar. Certas coisas. Sem. Uma vida de oração. Sem confiar. No poder de Deus. Foi da pequena comunidade. Hennet. Que saíram os primeiros missionários. Da igreja protestante. Durante 25 anos. Após o derramamento do Espírito. 100 trabalhadores. Foram enviados. Para pregar o Evangelho. Em quase todos os países da Europa. Daquela cidadezinha. Em muitas tribos. Na América do Norte. América do Sul. Ásia. África. Em 1791. 65 anos. Depois deste avivamento. Do início. Desta. Desse ministério de oração. De 24 horas. A igreja já havia enviado. Mais de 300 missionários. Ou seja. Quando o avivamento começou. Eles eram 300 crentes. 65 anos depois. 300. Foi o número de missionários. Que eles enviaram. Agora você imagina. O quanto essa igreja cresceu. Irmãos. Eu quero dizer a você. Deus. Ele quer fazer coisas novas. Em nosso meio. Esther. Com aquela cabeça formatada. Pensando no fracasso. Depois de 3 dias de jejum. De oração. Ela entrou na presença do rei. Quando ela chegou no pátio. O rei olhou. Ela de longe. Levantou seu seto. E Esther entrou. Quando ela entrou. Ele disse. Metade do reino. Pode pedir. O que você quer. Quando Deus está no negócio. Irmãos. Você vai ter surpresa. Ei. Aleluia. Deus ministra. O meu coração. Que vai ser. Você vai ter surpresa. Naquele ambiente. Onde você trabalha. Se você dizer. Senhor. Eu quero cumprir meu propósito. Aqui nesse lugar. Eu quero fazer diferença. Aqui nesse lugar. Esther entra e diz. Eu quero fazer um. Um jantar. Aí hoje à noite. Para o senhor. E para. Amã. O Amã feliz da vida. Tinha preparado uma forca. Para matar Mardoqueu. Tudo preparadinho. O propósito dele. E antes. Um pouquinho. Quando o rei. Quando ele. Estava conversando com o rei. O rei tinha chamado ele. Já para. Se reunir ali. E ele pensou. Que o rei. Iria promovê-lo. O rei perguntou. O que que eu faço. Com um homem. Que eu considero muito. Ele pensou. Sou eu esse cara. Rei. Pega o teu cavalo. Põe ele em cima. Pega o teu manto. A tua coroa. Coloca na cabeça dele. E manda o teu principal. Andar pela cidade. Proclamando a todo mundo. Assim se fará o homem. Cuja honra o Deus se agrada. O rei se agrada. Ele pegou. Ele disse. Então faça isso com Mardoqueu. Faz isso aí. Com Mardoqueu. Eu quero dizer. Você irmão. Às vezes o mal. O mal. Que foi projetado. Para nós. Ou para você. Ele pode se tornar em bênção. Por causa do propósito. Que há por trás. Da sua vida. Aleluia. Você conhece a história. Naquela noite. Na casa. Onde estava Esther. Mardoqueu. Foi desmascarado. O rei. Naquele dia. A vida de Amã. Foi tirada. E Mardoqueu. Assumiu o lugar. Daquele homem. Como. Conselheiro do rei. Como ministro do rei. Eu quero nessa noite. Dizer a você. Que Deus está querendo. O espaço. Onde você está. Deus está querendo. Uma oportunidade. Através de você. Onde você está. E eu quero nessa noite. Convidar você. Para ficar de pé. Porque eu quero orar. Aleluia. Eu quero orar irmãos. Porque. Se nós. Não pudermos. Oferecer para Deus. O lugar onde nós estamos. Onde nós trabalhamos. A empresa que nós temos. Eu vou dizer a você. Que Deus. Ele. Ele conserva aquilo. Que ele tem propósito. E nessa noite. Eu quero fazer uma oração. Aqui. Diante de Deus. Orar para você. Que está nessa reunião. Que quer nessa noite. Dizer ao Espírito Santo. A minha oração. É bem específica. Eu vou orar. Especificamente por isso. Eu quero orar. Por pessoas. Que estão nessa noite. Dispostos a dizer. Senhor. Eu quero ser uma bênção. Onde eu. Vivo. Onde eu trabalho. Onde eu estou. Eu quero ser. Instrumento de Deus. Naquele lugar. E eu quero doar. Ao Senhor. O lugar onde eu estou. Eu quero que o Senhor. Tenha parte. Daquilo lá. Eu quero que aquilo. Exista. Por um propósito. Que a minha vida. Não seja somente. Uma vida. Que sentou em um lugar. Que ocupa um lugar. Onde o Senhor. Não pode. Realmente. Desfrutar disso. Eu quero convidar você. A sair do seu lugar. Nessa noite. Porque eu quero orar por você. Eu sei que há pessoas. Aqui neste lugar. Que o Espírito Santo. Está querendo algo. Mais de você. Você é um homem. Uma mulher. Que está próximo. De coisas. Que Deus tem propósito. Você vive em um ambiente. Em que Deus tem algo a fazer. E Deus só tem você lá. Esta cidade. É uma cidade. A ser alcançada. Por meio de homens e mulheres. Que o Senhor. Estratégicamente. Colocou em um lugar. Por favor. Aleluia. Não deixe pessoas. Passarem por você. Todos os dias. Sem experimentar. Um gostinho de Deus. Sem experimentar. Um sabor. De Jesus. Sem saberem. Quem você é. Sem saberem. Quem é Deus. Na sua vida. Não importa. O lugar. Que você ocupe. Eu trabalhava. Eu trabalhava. De uma época. De eletricista. Em prédios. Eu me lembro. Que tinha um. Camarada. Que era crente. Eu não era crente. Não. E aquele homem. Irmãos. Ele cantava. O dia. Inteiro. O louvor. Daquele camarada. Ele. Simplesmente. Tomava. Conta. Daquela. Construção. Às vezes. Eu vi. Pessoas. Naquele ambiente. Que diziam. Rapaz. Esse cara é chato demais. Ele canta o dia todo. Mas eu também. Vi pessoas. Dizendo. Meu Deus. Quando esse camarada. Começa a cantar. Algo mexe comigo. Eu chego aqui mal. E de repente. Eu começo a me sentir bem. Pelo louvor dele. Eu quero dizer. Você não importa. O que você faça. Mas mude. Aquele lugar. Onde você está. Porque Deus. Tem um propósito. Com você. Onde você. Está. Onde Deus. Te plantou. Deus tem um propósito. Com a sua vida. A sua mesa. O seu escritório. O seu escritório. Aquela obra. Onde você trabalha. O volante do caminhão. Que você dirige. Não importa. O escritório. Onde você está. A casa que você limpa. Onde você trabalha. Lá. Como faxineira. Daquela casa. Não importa. Não existe posição. Nessas alturas. Não irmãos. Não existe posição. Não importa. Onde você esteja. Eu só sei de uma coisa. Deus. Quer usar você. Através do que Ele. Te deu. Para algum propósito. O Senhor. Te colocou lá. E eu sinto. Nesta noite. Profético. O que Deus. Está transmitindo. Ao meu coração. Você vai ter experiências novas. Naquele ambiente. Onde você está. Você vai ter experiências novas. Onde Deus te colocou. E você vai descobrir. Um propósito espiritual. Para isso. Para o material. Que Deus te deu. Parece que é só material. Mas não é. Tem algo espiritual. Por trás disso. Que Deus entregou. Nas tuas mãos. Levante as suas mãos. Para o céu. Comigo. Eu quero orar. Aleluia. Mesmo que o ambiente. Seja hostil. E difícil. Mas é lá. Que Deus te plantou. É lá. Que Deus. Quer te usar. Mesmo que seja. Um ambiente pesado. E você acha. Que não dá. Para fazer coisas. De Deus. Naquele lugar. Nesta noite. O Senhor. Te reverte. De sabedoria. E Deus quer encontrar você. Como instrumento. Pronto. Para ser usado. Pelo Senhor. Naquele lugar. Em nome de Jesus. Seja um acesso. Seja um canal. De Deus. Para vidas. Que só você encontra. Ninguém mais vai encontrar. Aquelas pessoas. Se não você. Ninguém mais vai ter acesso. Aquelas pessoas. Se não você. Pai. Nós oramos. Nesta noite. Senhor. Eu oro pelos teus filhos. Que aqui estão. Que ouvem a palavra. Nesta noite. Espírito Santo. Nós temos uma cidade. Com pontos estratégicos. Senhor. Nós temos uma cidade. Que precisa ser tocada. Por homens e mulheres. Cheios do Espírito Santo. Nós temos Senhor. Empresas. Locais. Lugares. Senhor. Pessoas que talvez. Nunca entrarão. Nesta casa. O único contato. Que eles terão. Será através da vida. Do teu filho. E da tua filha. Senhor. A única forma. Que existe do Senhor. Chegar àqueles corações. É através deste homem. Através desta mulher. Que nesta noite. Espírito Santo. Uma unção de coragem. De ousadia. Venha sobre seus filhos. Neste lugar. Que eles saiam daqui. Nesta noite. Senhor. Determinado. A cumprir propósito. Senhor. A fazer aquele ambiente. Onde ele vive. Se tornar. Um ambiente diferente. Que seja aquele lugar. Um campo missionário. Que seja aquele lugar. Um ambiente. Onde com sabedoria. O teu filho irá se mover. Pelo teu Espírito. Usa estas mãos. Senhor. Usa Senhor. Os lábios. Do teu filho. E da tua filha. Com palavras de sabedoria. Que ele se encontre envolvido. Com a tua glória. Senhor. E que teu evangelho. Possa ser espalhado. Nos mais diferentes lugares. E recantos. Desta cidade. Através da vida. Destes homens e mulheres. Senhor. A empresa. Que o teu filho. Ele dirige. A empresa. Que o Senhor. Deu a ele. Que esta empresa. Tenha propósitos. Celestiais. Tenha propósitos. De Deus. Que o Senhor. Possa. Se aproveitar. Do que o teu filho. Tem. Pela tua bênção. E a tua providência. Senhor. Para que vidas. Sejam abençoadas. Para que vidas. Sejam alcançadas. Faz prosperar. Estas mãos. Meu Deus. Naquele ambiente. Onde ele está. Senhor. Que nada. Senhor. Que nenhum risco. Haja para ele. Assim como Esther. Foi surpreendida. Naquele dia. Surpreende. O teu filho. E a tua filha. Com os propósitos. Que o Senhor. Tem com ele. Naquele lugar. Eu oro. Nesta noite. Pai. E creio. No poder. De Deus. Que se espalha. Por esta cidade. Através. Da tua igreja. Para a glória. Do nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.